Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal. Nosso vídeo de hoje é mais um do quadro de alimentação. E hoje eu venho mostrar pra vocês como eu preparo todos os meus alimentos pro meu cardápio da semana. E quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Antes de começar o preparo mesmo dos alimentos, tem toda uma etapa por trás. Primeiro o que eu faço? Eu vejo o que meu esposo quer comer, o que eu quero comer na semana. Monta o cardápio no meu caderno e tal. E aí sim eu vou no mercado comprar o que falta e o que precisa pra montar a nossa alimentação. Todos os alimentos já estão aqui no ponto de nós prepararmos pra deixar tudo organizado pra durante a semana eu conseguir manter uma alimentação equilibrada, variada, que ainda assim seja saudável e com coisinhas que a gente quer comer, no caso, nessa semana. Lembrando, gente, que eu já fiz, eu acho que se eu não me engano, tem dois anos, um vídeo mostrando a minha preparação de alimentos. Eu tô fazendo esse atualizado porque todo ano a gente muda alguma coisa, não tem como, né? A gente vai crescendo, vai amadurecendo e vai mudando, organizando segundo a nossa necessidade, segundo aquilo que dá certo pra gente. Eu sei que cada pessoa tem um jeito particular de organizar a sua preparação da semana, mas eu vou mostrar pra vocês o que funciona aqui, né? Que às vezes serve de dica e inspiração pra algumas pessoas. Então vamos começar organizando aqui as carnes. Aqui eu tenho um filé de peito, que eu vou fazer vários filézinhos menores, né? Aqui, gente, tem um peito de frango, que eu vou colocar na panela de pressão, cozinhar pra fazer frango desfiado. Temos aqui também, ó, filé de tilápia. Eu sei que vocês vão me perguntar como que eu cozinhei esse frango, né? Eu coloquei ele aqui dentro da panela de pressão com água e tempero, tipo sal e alho, que eu gosto de colocar. Mas aí você faz do jeito que você gosta, né, gente? Isso aí é opcional e é particular. Agora que a gente já tirou a pressão, já tirou toda a água que tava aqui, né, a água do cozimento, eu tirei também os ossos que ficam no meio do peito de frango e deixei ele limpinho, somente o peito, né, sem nenhum resíduo de líquido. E o que eu vou fazer agora é um truque muito, muito legal, muito rápido e é fácil demais. Gente, quem não sabe ainda, agora, ó, para de desfiar o frango na mão, porque esse aqui é o salvador da pátria. Já fiz bastante. Pode pedir ajuda pro marido também. Olha isso! Todo desfiado em um instante, é muito rápido. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse plástico aqui, que ele é próprio pra ir ao freezer. A gente compra no mercado mesmo. E, gente, o que eu faço? O pacote de peixe, como vocês podem ver, ele vem com vários filés. E quando eu vou usar, eu não uso tudo de uma vez só. Então eu separo em quantidades menores, porque aí quando eu for utilizar, eu descongelo aquela porção que a gente come no dia. E não precisa descongelar o pacote inteiro pra tirar, né, certa quantidade. A mesma coisa aqui com o filé de peito de frango. O que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui o pacotinho. E vou separar, né, a quantidade de filés que a gente costuma utilizar. Agora é o seguinte, eu sei que cada pessoa congela de um jeito. Tem pessoas que já congelam ele temperado e tal. Só que eu prefiro, gente, congelar ele sem tempero. Por quê? Tem dia que eu faço ele grelhadinho com limão e sal. Tem outros que eu já faço ele empanado com uma farinha que é própria. Daí eu gosto de temperar na hora, que eu acho que é mais prático. Tô tirando aqui o gelinho que vem no meio, pra gente limpar em volta e já separar em porções menores. Aqui, gente, nessa sacolinha, os resíduos que a gente vai jogar fora, que eu tirei do frango. E agora aqui eu fiz de quatro maneiras. Fiz os filés, que são os bifinhos. Fiz em cubinhos assim. Fiz em cubinhos menores pra estrogonofe. E coloquei aqui aquilo que a gente não dá pra cortar, sabe? Eu vou fazer o quê? Eu vou triturar ele aqui no meu triturador pra gente fazer bifinho de frango de hambúrguer. Depois eu vou ensinar melhor pra vocês no Cozinhando com a Pá, mas eu vou triturar e temperar. Vou usar até o mix, né, que esse meu mix tem a parte de triturador de alimentos, que é bem prático, bem rapidinho também. E é muito bom pra gente fazer à noite no jantar ou fazer um lanche mais saudável. Bom, gente, fica assim, o frango fica bem moidinho, né? Agora eu vou temperar e fazer o formato do bifinho. Então eu vou separar agora nos saquinhos, assim como eu fiz com o peixe, esse filé em porções menores. Priturei, né, agora eu temperei. E tô usando aqui esse molde sobre o plástico filme pra fazer ele no formato certinho. Bom, pessoal, aqui eu fiz kibis, que às vezes a gente gosta de comer à noite, né, um lanchinho rápido e tal. E eu já ensinei pra vocês como faz, vou deixar o link aqui abaixo. Tem kibis frito e também tem kibis assado, é muito gostoso. Aí eu coloco um potinho assim. E aqui o frango desfiado. Olha, dá bastante. Ó, os peixes em sacolinhas assim, né? Aqui, ó, tem os cubinhos de frango menores, tem os maiores embaixo, tem também os de bifinho. Aqui, né, os bifes de hambúrguer de frango, eu fiz quatro. E os saquinhos de frango desfiado, tem uns com mais, outros com menos. Que aí eu vou usar a segunda, a minha necessidade. E o kibe, né? Agora nós vamos preparar o feijão. Eu já gravei pra vocês um vídeo de como cozinhar o feijão, né? Mas eu vou colocar aqui, gente, pra poder limpar, ver se tem alguma coisa. Coloco também aqui soja em grão, bem pouquinho. E aí eu separo, porque ela já vem limpinha. Agora é só catar aqui, pra ver se tem alguma coisa. Esse feijão é bem limpinho, ó, só tinha isso daqui, que eu achei que não tava bom. E agora eu vou colocar aqui a soja. E vamos colocar água quente pra tirar os gases do feijão. Aí a gente deixa de molho. Enquanto isso, a gente vai fazer as outras coisas. Bom, pessoal, agora aqui eu vou fazer o alho, né? O tempero. E eu coloco aqui o alho já descascado. Vou colocar uns pedacinhos de cebola. E é muito prático ter isso daqui em casa já pronto. Porque na hora de refogar alguma coisa, né? Temperar. Não precisa ficar descascando o alho na hora. É mais prático. Coloca uns pedacinhos de cebola, caso você queira. E sal. Não precisa ser muito. Vou colocar aqui sal em alaia rosa. Pelo menos duas colherzinhas dessa daqui, ó. Que é de sobremesa. E vou colocar também óleo. Tô usando o óleo de girassol. O óleo é pro alho não oxidar, né? E ficar verde. Eu vou triturar ele aqui no mix. Mas pode ser no liquidificador também. Já tá bom. Eu vou deixar ele assim mais pedaçudo. Que é o jeito que eu gosto mais. Mas se você quiser deixar ele igual uma pastinha, né? É só bater mais. E vou colocar agora nesse vidrinho aqui, ó. Pra conservar. Já deu tempo, né gente? De colocar o feijão pra cozinhar. Tá vendo como ele inchou? É bom que já adianta um pouco também o cozimento. Agora eu vou tirar essa água. Lavar de novo. E vamos colocar na panela de pressão. Coloquei a água aqui, o feijão. E agora eu vou tampar, né? A panela de pressão. E vamos deixar cozinhando. Por volta de 30, 40 minutos. Enquanto isso, vamos fazer aqui o arroz. Já coloquei o alho que a gente fez, né? A misturinha. Com óleo. E eu uso esse arroz integral aqui, ó. Pronto, gente. Eu deixei ele dourar só um pouquinho. E aqui o arroz já lavei. E vamos refogá-lo. E agora é só colocar aqui a água filtrada. E esse arroz que eu uso, cada xícara dessa aqui de arroz, são duas de água. Agora é só deixar o fogo baixo. Colocar a tampa e deixar cozinhando. Demora mais ou menos uns 30 minutos. Agora a gente vai higienizar os legumes e verduras. Frutas também. E como é que eu faço? Aqui, gente, tem alface, a couve e tomate. A gente come geralmente com a casca, né? A gente não descapa. Então tem que higienizar sim. Uva também tem que higienizar. Tudo que a gente não descasca, tem que higienizar. A gente não pode deixar de fazer essa limpeza. Separei os alimentos que a gente não vai higienizar aqui. Porque depois é só descascar e picar. Separar certinho na geladeira. E aqui tudo que a gente vai fazer essa limpeza. Como que eu faço? Eu até já gravei um vídeo explicando certinho no canal. Mas é super simples. Você vai pegar água sanitária. E aí fica a dica pra vocês. Olhem atrás certinho porque vem escrito quais as funções que você pode utilizá-la. E aqui, ó, na minha tá escrito desinfecção de frutas, verduras e legumes. Então ela é própria pra isso, tá, gente? Dá pra utilizar tranquilo. Não vai ficar com gosto no seu alimento de jeito nenhum. Então nós vamos fazer o quê? Vai pegar tudo isso daqui. Vamos lavar na água corrente pra tirar, né, sujeirinha, vem uma terrinha, alguma coisa assim que venha. Depois nós vamos colocar água na bacia. Até peguei essa bacia bem grande aqui, né, pra colocar as verduras. Vou pegar outras pros legumes. E outra pras frutas. E aqui tá indicando o quê? A cada um litro de água, você vai colocar uma colher de sopa de 8ml de água sanitária. E vai deixar a gente de molho 10 minutinhos no seu alimento pra ele desinfectar. Então vamos lá fazer isso. Pronto, gente. Aqui as bacias já estão no ponto de nós colocarmos os alimentos. Vou deixar... Bom, pessoal, tá tudo aqui, né? Só deixar os 10 minutinhos. Lembrando, gente, que tem que ficar completamente inverso na água. Por isso que eu coloquei aqui os kiwis pra pesar, né, e eles ficarem mergulhados. Agora eu vou começar a descascar e cortar todos os alimentos que vão direto pra geladeira. Aqui o abacaxi, gente, eu gosto de deixar ele já no potinho pra facilitar. Eu uso muito pro suco detox. O primeiro vídeo que eu gravei pra vocês preparando os alimentos, é... Naquela época eu fazia o suco detox e congelava. Só que agora eu tenho feito todos os dias somente um copo do suco de etópolis. Eu tenho feito ele fresquinho na hora. Bom, pessoal, Bom, pessoal, vou montar aqui algum sanduíche. Já tem algumas receitas no canal, eu vou mostrar pra vocês. Vou pegar o pão de forma, passar um pouquinho de requeijão. Aqui eu tenho peito de frango e peito de peru. Vou colocar uma fatia de tomate. Um alface e mais uma fatia de peito de frango. Passar requeijão aqui também. E tá pronto o nosso primeiro sanduíche. E já vou colocar o peito de peru. Um alface, tomate e outra fatia. Prontinho. Gente, peguei os tomates mais maduros, que estavam mais molinhos, né? Piquei, tirei a semente e vou colocar aqui no triturador. Fazer um molho de tomate caseiro. Como eu tinha batido o alho aqui, né? Resíduos, o que ajuda a temperar. Eu vou colocar um pouquinho desse sal, que ele tem pimenta. Um pouco de orégano. Ou você pode colocar manjericão. Pegar com um pouquinho de azeite. Agora é só bater. Daí é só você provar o tempero. Ou se não quiser, né? Não precisa nem temperar. Deixar como se fosse um molho de tomate puro. Gente, já higienizou as verduras. Vou pegar um pano de prato limpinho. E colocar ela sobre ele. Pra tirar um pouco da água, né? Pega também um potinho. Coloca papel toalha. E vai intercalando com as folhas. Isso evita que elas se estraguem rápidos. E ainda mantém elas crocantes. Música Todo meu cardápio, os meus alimentos preparados pra fazer a alimentação da semana, né? Assim não tem desculpa pra falar Ai, que preguiça, vou comer isso daqui. Porque, né? Até fazer uma comida saudável demora. A parte boa e que eu recomendo Você preparar o alimento antes pra semana inteira É isso. Você foge da preguiça Porque seu alimento já tá basicamente no ponto de você fazer, sabe? Então é muito mais rápido E você evita de ficar comendo outras coisas Acaba se alimentando com mais variedade E de um jeito mais saudável Eu, geralmente, eu faço tudo isso daqui Hoje, na segunda-feira Mas aí você pode tirar um dia da sua semana Que você ache melhor Sei lá, no sábado, no domingo Então vou mostrar pra vocês aqui o que eu fiz, né? Pra minha alimentação Lembrando que antes de preparar, né? O ideal é que você faça o cardápio Pra você saber certinho O que você deve comprar pra fazer o cardápio Dos seus alimentos da semana Então aqui, ó As frutas Tem uva Eu coloquei nessa fruteira Que ela vem na minha geladeira E ela é muito legal Porque aqui, gente Ela é toda furadinha Então se tiver água Fica aqui no fundo E assim não estraga Aqui a batata baroa Abacate Ele tava muito molinho Então eu tinha que cortar Pra eu poder comer rápido Aqui um pepino Já fatiei Ficou no ponto de colocar na salada, né? Chuchu também Já tá todo picado A cenoura Que eu faço raladinha assim E assim também Em rodelas, né? Eu faço no vapor Aqui pimentão Pra fazer na salada Ou pra fazer com algum outro alimento O inhame O gengibre Eu deixo picadinho Já descascado Porque aí facilita Na hora de fazer o suco detox Todos os dias O morango Eu coloquei aqui nessa travessinha, né? E o que eu fiz? Os morangos que estavam mais molinhos Eu separei nesse saquinho E etiquetei Porque eu vou congelar Então fica aí a dica, né? Antes de perder Você congela Porque aí não tem desperdício Aqui a mesma coisa Eu fiz com o maracujá Eu separei a polpa Pra congelar E fazer suco Fiz também o molho de tomate Vou congelar Aqui a mandioca Que eu já piquei Deixei certinho No pacotinho E é muito bom Que você coloque etiquetas Nos pacotes Pra te orientar No dia a dia O sanduíche, né? Que eu vou colocar na geladeira Batata doce Também faço no vapor Aqui, gente O alho Assim, né? Ele dura muito Na geladeira Então fica mais fácil Na hora de você temperar Os seus alimentos O arroz Eu faço Essa travessinha Que dá mais ou menos Pra uns 3 dias E eu coloco na geladeira Todos os dias A gente tira um pouquinho Coloca no prato E já coloca no micro-ondas Pra esquentar Agora o feijão Eu separei em 4 porções Porque nessa porção maior Aqui Eu vou deixar pra segunda e terça E aí fica na geladeira Já as outras 3, né? Eu vou colocar no congelador E daí na terça-noite Eu tiro do congelador Um potinho Coloco na geladeira Pra quarta-feira Eu utilizar, né? A nossa comida Aí eu tempero no dia Eu não gosto de temperar nada antes Então aqui tá tudo sem tempero Porque eu tempero na hora de preparar Aqui a beterraba Que eu já deixo assim também picada A couve Eu faço de dois jeitos Eu faço ela cortada maior Pro suco detox E ela assim Mais fininha Pra refogar Agora os alfaces Eu faço assim Aqui Aquele alface crespo Eu coloquei numa vasilha, né? Que eu vou tampar E eu coloco o papel toalha Entre as folhas Por conta da umidade Aqui o alface americana Que eu fiz a mesma coisa O restante Eu coloquei assim Em pacotinhos E aqui, gente O quibe Já os legumes Que a gente Desinfectou Eu coloquei aqui Pronto pro consumo E agora as carnes As carnes Ficam todas Em congelador Como eu falei pra vocês Pra descongelar Jamais Fora da geladeira, gente Você tira no dia anterior Que você for consumir Coloca dentro da geladeira E aí sim No dia seguinte Você faz Então eu fiz, né, gente Tudo em porções menores Na quantidade Que a gente consome Bom Depois se vocês quiserem um vídeo Mostrando como que eu faço O congelamento De legumes e tal Vocês me falam Porque tem um processo Não estragar o seu alimento Então depois vocês comentem Aqui abaixo E se vocês quiserem Mais dicas também De alimentos De conservação e tal Já comenta aqui Porque eu vou anotar Pra gravar pra vocês Combinado, gente Lembrando que eu tenho Uma playlist de alimentação Aqui no canal Com várias dicas legais Vou deixar também No box de informações No canal E se você gostou Desse vídeo Já clica em gostei Compartilha com as amigas Me contem como vocês Preparam a alimentação Da semana Aqui nos comentários Me sigam também Nas redes sociais E é isso, pessoal Muito obrigada Por me assistir E se tiverem alguma dúvida Comenta aqui Que eu respondo também, viu Um beijo Fiquem com Deus E até mais Tchau